Olá gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vim falar um pouco sobre a questão de segurança aqui na Itália. Muitas pessoas já me pediram isso, já me perguntaram sobre isso, então eu resolvi fazer um vídeo falando sobre tudo que eu acho sobre a questão de segurança aqui. Então, eu moro em Napoli, é uma cidade grande, é a terceira maior cidade da Itália, e é uma cidade que tem uma fama de ser violenta, de ser perigosa. E pra mim, isso não é verdade, eu não acho Napoli uma cidade perigosa. É uma cidade grande, então você tem que tomar cuidado, principalmente com furtos. Furtos eu acho que é o principal problema aqui, e é isso. Assim, em relação a roubo, é bem difícil de acontecer. Roubo com arma, ainda por cima, é mais difícil ainda. Nunca vi, não conheço ninguém. E, sei lá, sequestro, eu nunca nem ouvi falar. Eu sigo jornais italianos e eu nunca ouvi falar sobre isso. Não tô falando que não tem, provavelmente tem um ou outro, mas, assim, é uma coisa bem, bem difícil de acontecer. Outra coisa que tem muito aqui também é golpe. Tipo, tem que tomar muito cuidado com essas coisas também. E eu quero dizer, é a Itália toda, tá? A Itália toda tem furto, tem golpes, tem roubos. É a Itália inteira, não é só em Napoli, não. Talvez as pessoas achem que em Napoli tem mais, mas não, eu vejo muito pouco. Furto, acho que eu vejo mais. Mas, só que, não sei, eu acho que nós brasileiros estamos acostumados a estar sempre prestando atenção em tudo em volta. Então, eu acho, assim, o furto aqui acontece se você não estiver prestando atenção, se você estiver de bobeira. Porque as pessoas aqui estão acostumadas com muito turista. E turista, normalmente, está sempre avoado. Se é um turista de um país, tipo, super seguro, tipo, sei lá, esses países nórdicos, talvez a pessoa não entenda o quanto ela tem que ficar de olho aqui. Se é uma pessoa brasileira, tem muito brasileiro que vem pra Europa achando que é perfeito, que não tem criminalidade nenhuma e acaba bobeando também. Então, assim, tem que prestar atenção. E é isso. E tem muito, em Napoli tem muito, em Roma eu sei que tem também. E Milão eu não vi, mas provavelmente tem também. Gente, tipo, você tá andando no meio da rua, ele começa a falar com você. E ele faz de um jeito, tipo, pra você achar que ele não tá pedindo dinheiro, ele quer dar alguma coisa pra você, ou sei lá, alguma coisa assim. E aí, no fim, a pessoa sempre despesa dinheiro, tipo, sempre. Eu não gosto de ser uma educada com ninguém, normalmente eu sou educada com todo mundo, mas essas pessoas você tem que aprender a ignorar e ir andando, porque senão ela vai pra você e aí vai ficar, sabe, enche muito o saco. Então, esse tipo de pessoa só vai, sabe. Por exemplo, eu acho que foi ontem que chegou um cara querendo mostrar um cartão postal, sabe. Tipo, ele falou, eles não falam que eles querem vender nem nada, ele fala tipo, ah, não sei o que, ah, de onde que você é e tal. Hum, parece que a pessoa vai te mostrar uma coisa legal e tal. Não, ela não vai, ela vai querer pedir dinheiro pra você depois. Então, só vai, assim, não se importe em ser mal educado ou não, porque essas pessoas, elas te enganam. Já aconteceu também com dois dos meus amigos, de cair, tipo, em um golpe que o cara tava falando que tava vendendo celular, no fim, deu pra eles um tijolo. Então, assim, tem que ficar bem esperto. Então, assim, em relação à criminalidade, eu acho que é mais isso. Não tem muito o que se preocupar, é só ficar esperto. E, obviamente, não andar, tipo, por exemplo, em Nápoles, tem muito, é uma cidade muito antiga, então tem muitas ruínas super pequenininhas, tipo, sabe, de época medieval. Você não vai entrar em uma rua dessas que você não conhece sem ninguém no meio da noite, entendeu. É uma questão de bom senso. Mas, se você tiver bom senso, é muito, vai ser muito, muito difícil algo acontecer com você. Agora, mais pras meninas, em relação a assédio, eu acho difícil de comparar, porque, pra mim, é difícil de comparar, porque no Brasil, por conta de segurança, eu praticamente nunca ando na rua sozinha. Se eu andar na rua sozinha, é pra ir no mercado que tem perto da minha casa, só. De resto, eu tô sempre de carro, ou com a minha família, com as minhas amigas, algo assim. Então, eu passei pouco por assédio, pelo menos esses assédios na rua, assim, claro que eu já passei, mas é pouco. Agora, aqui na Itália, eu tô sempre andando na rua sozinha e tal, então, eu já passei por mais coisa. Então, eu não sei dizer se é mais, menos ou igual ao Brasil. Mas, aqui, o que tem muito a gente encarando? Os italianos encaram muito, tipo, não só em relação a assédio, mas, sei lá, é muito normal você tá andando no meio de uma rua e aí, todos os vendedores das lojas estão na porta da loja, de braços cruzados, só olhando, assim, a rua, vendo o que as pessoas estão fazendo. Sabe essas senhorinhas que ficam na janela só observando todo mundo? Tem também muito disso. Então, os italianos são muito assim. E, então, tem assédio, tipo, da pessoa ficar te encarando muito, assim, tem isso também. E das pessoas falarem algo, também tem, é menos, mas tem também. E, é, mas eu nunca me senti assim. Teve uma vez que eu me senti um pouco, que eu me senti, tipo, realmente preocupada, digamos assim, uma vez só, mas, digamos que chegasse a ser uma coisa muito crítica, eu tava numa rua com bastante gente bem movimentada, porque aqui na Itália as ruas são bem movimentadas com gente andando a pé. Eu acho que isso é uma coisa que também faz com que o país seja mais seguro, porque no Brasil, pelo menos na cidade que eu moro, as pessoas não andam muito a pé. A não ser que esteja no centrão da cidade, as pessoas não andam a pé. E isso faz com que, se você estiver andando a pé, você é meio que o alvo, né? Porque só tem você andando a pé. Mas aqui sempre tem muita gente, então, assim, é... Se chegasse a uma coisa crítica, eu era só me falar com alguém, sabe? No meio da rua, um estranho no meio da rua. Se eu achasse que não tivesse opção, eu faria isso. Mas... Assim, de resto, eu não me sinto com medo, nem nada assim. É chato, é. É irritante, é. Mas nada que... Sei lá. Me deixe com medo de andar sozinha na rua ou algo assim. Em relação a brasileiros, você também me perguntou bastante se tem preconceito com brasileiro. Eu acho que não. Os italianos gostam bastante dos brasileiros. É... Eu... Na minha sala, nunca tive nada. Não sei se pessoas já me julgaram por eu ser brasileira. Mas se me julgaram, não falaram nada. Não mudaram o jeito de me tratar. Então, eu nunca senti isso. O que tem... Já aconteceu comigo três vezes. É depois que... Na rua, assim... É... Eu tava com meu pai. Meu pai conversa muito com todo mundo. E aí... Só que ele não fala italiano muito bem. Então, já aconteceu de, tipo... Eu tava com ele. Duas vezes foram com ele. Uma eu não tava com ele. De... Depois que eu falava que eu era brasileira, tipo... A pessoa achou que tinha... Que tinha espaço pra tentar algo que não tinha. Tipo, um garçom já veio dar WhatsApp dele. Eu fiquei, tipo... Isso nunca aconteceu comigo antes. Sei lá. Umas coisas aleatórias, assim. Sabe? Tipo... Um outro... Falou assim... Ah, qualquer dia... Explica onde eu era a casa dele. Ah, qualquer dia você pode passar na minha casa. Eu fiquei, tipo... O quê? Mas... Sei lá. É gente sem noção, sabe? Quem fez isso eram pessoas mais velhas. Tipo, de 30, 40 anos. Sei lá. Acho que essas pessoas são meio sem noção. Elas têm uma ideia muito perdida, assim... Do que é uma mulher brasileira. Tem isso, mas não é nada, assim... Demais. Agora... Se alguém me perguntar onde eu sou, eu falo que eu sou de Portugal. E é isso. Mas... Homens brasileiros, eu acho que vocês não vão sofrer preconceitos. Porque as pessoas aqui gostam de brasileiros. Agora... Outro preconceito que tem também aqui é em relação às pessoas negras. Não é muito bem o meu local de fala. Porque eu não passo por isso. Mas eu tenho amigos e já vi eles passando por isso. Então... Nada também, assim, de uma forma violenta ou algo assim. Mas um comentário chato ou, sabe... Algo assim tem também. Mas também nada alarmante. E... No sul, é um pouco... O sul é mais receptivo com imigrantes. O norte não é tão receptivo com imigrantes. Mas eu já falei com pessoas que estão estudando no norte. E eles nunca sofrem preconceitos por serem brasileiros. Mas são todos brancos católicos, sei lá. Cristãos, pelo menos. Então, assim... Se você for a essas pessoas, talvez você não vá superar preconceito no norte. Mas eles são mais fechados. Eles são mais assim. Sabe... O sul é mais aberto a estrangeiro e imigrante e tal. Então, assim... Pra resumir a Itália, eu considero um país seguro. Mais seguro que o Brasil. Você só tem que prestar atenção por onde você tá indo. E pode ser que você sofra um assédio, um preconceito. Mas, assim... Nada que não dê pra você ignorar, sabe? Então, eu acho que ninguém devia... Tá com medo de vir pra cá em relação à segurança. Porque é um país seguro. O Napoli também não é nada demais. Eles tinham problemas 5, 10 anos atrás. Mas melhorou muito. Os napolitanos falam isso. Então, é de boa. Bom, gente. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiver alguma dúvida, algum comentário, pode fazer aqui. E é isso. Tchau. Tchau.